Chegou a salvação de seu sábado à noite. É o G4 Brasil, o primeiro e único programa sobre o mundo dos games da TV aberta brasileira. Pise fundo com a Rockstar e Midnight Club 3. Tem tiroteio futurista com TimeSplitters, Future Perfect. Invasão anime nos games, tem Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco no Playstation 2. O policial Jack Slate volta às ruas em Dead to Rights 2, Hell to Pay. Enfrenta as drogas e o tráfico nas ruas de Nari. Muita ação e arte marcial são a ordem do dia em Rise of the Kassai. O G4 Brasil acelera na reta e cruza a linha de chegada. Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Luciano. A produtora Rockstar ficou conhecida mundialmente pela série Grand Theft Auto. Mas ela também tem em seus arquivos uma outra série de respeito, Midnight Club. Quando o assunto é rachas pelas ruas e carros personalizáveis, as máquinas da Rockstar fazem bonito e se mostram com corrente de peso a hegemonia de Need for Speed Underground. Aumente o som, turbina em seu carro e pise fundo nas ruas de Midnight Club 3 Double Edition. Lançamento para o Playstation 2 e Xbox. A série Need for Speed Underground criou um novo estilo de games de corrida. Além de retirar as disputas de circuitos fechados e levá-la para as ruas de diversas cidades, o game inaugurou a mania de personalização que tomou conta dos jogos do gênero. Não demorou muito para a Rockstar seguir essa trilha e a série Midnight Club começou a se mostrar um concorrente de peso ao domínio de Need for Speed. Pois essa disputa pelo domínio das ruas virtuais está ainda mais forte com a chegada de Midnight Club 3 Double Edition, o novo game da série da Rockstar e um dos mais completos jogos do gênero disponíveis no mercado hoje. O nome Dub vem de uma famosa revista dedicada ao estilo de vida dos fãs de tuning e corridas nas ruas. Isso mostra o nível de realismo do jogo, que busca levar para as ruas virtuais tudo aquilo que os rachadores de verdade estão acostumados a viver em seu dia a dia. A estrutura do game não mudou, você tem os modos arcade, carreira, editor de corridas e multiplayer online, além de uma bela garagem virtual com capacidade para vários carros. E você vai precisar desse espaço, pois são mais de 50 máquinas disponíveis, todas elas licenciadas de montadoras reais. Um grande número de peças para personalização garante a alegria dos fãs de tuning. Deixar seu carro a sua cara é o ponto alto do game e Midnight Club 3 é o game que traz o maior número de opções e possibilidades para tuning e personalização hoje no mercado. Com tantas formas diferentes de modificar a sua máquina, é praticamente impossível encontrar um carro igual ao seu em uma disputa online. Escolha entre um Cadillac, um Mercedes-Benz, um Mitsubishi e até mesmo motos Ducati e acelere pelas ruas de San Diego, Atlanta e Detroit no seu Playstation 2 e Xbox. Chegou a hora de pôr um fim ao tráfico de drogas nas ruas virtuais. Em Mark, você comanda uma dupla de policiais pelas ruas de Los Angeles, que de repente se viu tomada por traficantes. Limpar a cidade é seu objetivo final, mas a coisa não será nada fácil. A dupla não terá moleza dos bandidos e não pode vacilar para não acabar seguindo o caminho errado. Ação e tiro eu tenho em terceira pessoa, em um lançamento para o Xbox e Playstation 2. Nascido nos arcades em 1988, NERC chega aos consoles para engrossar a lista de games polêmicos. A produtora Midway tentou pegar uma carona na popularidade controversa de Grand Theft Auto e não pegou leve nessa nova versão do game, já disponível para o Playstation 2 e Xbox. Você controla dois policiais, o detetive Jack Forzenski, que recebeu um treinamento mais técnico, e Marcos Hill, que está procurando um traficante que está nas ruas. Sua missão é limpar as ruas do tráfico e combater os traficantes de todas as maneiras possíveis. A Midway buscava um tipo de ação mais realista, com um enredo que envolvesse o jogador, como em um filme de ação policial hollywoodiano. O ponto mais polêmico do game é a sua liberdade de ações. Uma nova droga, chamada Liquid Soul, está nas ruas, e sua missão é descobrir sua fonte e acabar com sua distribuição. Você deve patrulhar a cidade procurando manter a ordem das ruas, podendo fazer o que quiser no processo. Assim como em GTA, é possível atacar pedestres e até mesmo roubar seus pertences. O mesmo vale para os traficantes. Depois de prender os malfeitores, você pode se apoderar do que eles vendem e fazer uso que bem entender disso. Assim, o personagem pode escolher não entregar as drogas para a polícia, o que modifica o desenrolar da história. A partir do momento que você começa a quebrar a lei, seu personagem vai perdendo sua reputação com a força policial, o que pode resultar em uma expulsão da polícia. Para retornar ao seu cargo antigo, é preciso se recuperar e ganhar novamente a confiança de seus superiores. Com muita ação e doses de espionagem, NERC esconde um jogo interessante por baixo de tanta polêmica. Daqui a pouco o G4 Brasil volta realizando o sonho dos fãs de anime, Dragon Ball Z e Cavaleiros do Jordiaco em videogame. Eu já volto, é rapidinho. Os viajantes do tempo estão de volta. Da mesma produtora responsável pelo clássico GoldenEye, chega o terceiro capítulo da série TimeSplitters. Já disponível para todos os consoles, TimeSplitters Future Perfect mantém a tradição da franquia e concentra suas forças no multiplayer. É verdade que o modo para um jogador está sempre presente, mas o jogo ganha força mesmo na disputa contra os amigos. Escolha sua versão, conecte-se online e boa diversão.